E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, estou jogando o Mutation dessa semana, o Knock Knock. Vocês viram no vídeo anterior que deu feio, não deu certo, ficou tudo cagado. Aí já estava assim mais ou menos sabendo o lance, mas eu não sabia o que que acontecia, né, mas vamos lá. Aí já estou até avisando o meu colega, que está com o Vorazum, aí falei, ó, esse Mutation é bem difícil. Aí estou coordenando, mais ou menos, a estratégia, né. Aí falei, ó, a gente precisa focar na defesa. Aí estou falando, ó, eu já... Já falhei, né, primeira vez, da primeira vez. Aí ele falou, ó, eu vou focar em tropas aéreas. Então, bom, eu não sei, né, eu pensei que tropas aéreas não faz tanta diferença. Mas só que, bom, vamos... Da terceira vez que eu tinha jogado, o colega tinha falado também que ele impactava até tropa aérea, né. Então, bom, não sei. Aí eu falei, ó, primeira vez eu falei, né, que eles destruíram. Aí eu coloquei, ó, eles estão replicando estruturas e unidades, né, também. Que eu também esqueci de colocar. Então, eu já estou avisando a ele. Acho que eu ia até falar, né, que é um ponto de exclamação que aparece no mapa. Mas deixa eu também focar aqui no desenvolvimento da base, senão acaba afetando aqui um pouco. Já vou avisando que quase assim, no finalzinho, quando você está destruindo quase 90%, em vez de um, começa a vir três ao mesmo tempo. Então, fica ligado referente a isso, né. Aí ele está colocando se unidades aéreas são imunes. Eu coloquei talvez, né, realmente, porque eu não... Se bem que eu vou dar uma testada depois, né, talvez com uma outra tropa. Mas vamos lá. Aí a gente está fazendo aqui o desenvolvimento. E vamos ver como é que a gente consegue se sair dessa vez. E dessa segunda vez também eu não sabia que ele também... Ele replicava as tropas, né. Aí eu fui com tudo, aí não deu certo, deu tudo errado. Aí eu coloquei, ó, eu estava atacando quando eu percebi que toda a minha base estava totalmente destruída, né. Então, esse mutation com a Zagara, não faça com a Zagara, não faça com o Stukoff. Com o Reiner, eu acho que até que vai, mas desde que você não faça a Mariner. O que mais? E conforme o último vídeo, eu recomendo usar o Artanis, pois o Artanis tem aquele especial de ficar soltando aquele tiro do espaço. O Kairax também tem a mesma coisa, então ajuda bastante. Olha, eu vi o Honey Horner também estava fazendo bem, pois vocês sabem que tem um upgrade do Honey Horner em que o Reaper, ele começa a soltar vários tiros, várias minas que vão explodindo. Então, eu vi que realmente era bem efetivo isso aí. Talvez eu também tente novamente jogar com o Honey Horner. Mas vamos lá. Aí eu vou fazendo aqui alguns pequenos upgrades de ataque de defesa. Aí ele falou que vai fazer alguns canhões na entrada, aí eu falei ok. E outra também, por que o Kairax é bom? Vocês sabem que ele faz assim canhão de defesa instantaneamente, né? Você coloca o Pylon em um segundo e já brota. Você coloca canhão, você coloca aquele monolito que também é forte pra caramba, né? E ataca de longe. Então, vale a pena você usar o Kairax também nesse mutation. Eu vou depois tentar jogar novamente com o Kairax e postar aqui no canal. Aí aqui, nem estava sabendo disso. Vocês já podem ver que aparece o ponto de exclamação no mapa, um ponto branco. Eu não sabia que ele estava replicando tropa. Aí qual foi a besteira que eu fiz? Eu fiz uma pancada de soldados e eu fui atacar. E o cara colocou, ó, ele está vindo o primeiro, né? Aí fui atacar. Aí o que aconteceu? Todas as minhas tropas morreram e transformaram naquele monstro. Então, meio que... Ai, caramba. É, foi tão engraçado. A noite está quase terminada. Vamos ter seguro de se mudar de novo no dia em dia. Bom, vem um ataque, mas só que... Vocês sabem que o canhão, né, da Vorazon ficou meio que escondido. Então, o bicho não sabia. O bicho em si, ele é fraco. Mas ele encostou, aí já era. Aí ele mata assim... Ele replica que nem... Que nem barata, né? Para parar a infestação, nós precisamos destruir o suficiente cada dia. Aí, como de praxe, eu já estava fazendo aqui o meu ataque. Aí, no momento que eu vi que tinha... Aquele monstro. Aí fui tentar focar o ataque, aí... Deu ruim, né? Vocês vão ver aqui a... A besteira que a gente fez. Aí, estou aqui destruindo de boa. Aí, aparece o ponto de exclamação novamente. Aí, depois que destruí essas estruturas, falei, ó... Vamos primeiro focalizar naquele monstro, né? Então, eu fui lá com tudo. Com as minhas tropas. Que foi o... O que acabou prejudicando a gente. Olha a besteira. Três. Quatro. Aí, já começou a... O cara colocou, né? Para eu recuar, mas... Olha a besteira que fiz. Já começou a replicar um monte. Hahahaha. 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 Oh, besteira. Matou a Zagara e... Bom, o cara tentou usar o negócio lá. Ó, vocês viram que transformou o negócio unidade aérea? Então, não adianta. É, realmente eu consegui constatar aqui no vídeo, vendo novamente, que ele replica. Então, não adianta você tentar atacar, vai replicar tudo de uma vez. Ah, mano. Vou te falar que esse foi o... O mutation do capeta. Foi do capeta mesmo. Aí, ele replicou novamente, né? O... O cara... A... Minha tropa inteira, né? Falei, isso aqui é... É... É coisa de louco. Então, fiquem cientes desse... Desse mutation. Utilize as dicas que eu comentei. Espero que vocês gostem do vídeo. E aguardem o próximo vídeo com o Artanis. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.